Fala galera do canal, mais um dia de Airsoft, Marcelo me chamou hoje, me encheu o saco pra vir aqui na ROC, pra mostrar a coleção de Neptunes que ele recebeu, tem Neptunes pra caramba cara, ele disse só tava faltando pra mim a M24, a PDW e a 416 curta, de resto que a gente tinha tudo aí, mas antes de qualquer coisa, não deixa de ver, se inscrever no canal, é muito importante você se inscrever, dar o like, compartilhar o vídeo, beleza? E dar uma olhada também nos membros do canal, se você quiser ser membro, são 4, e aí você pode dar uma olhada qual que te interessa mais, qual é o tipo de membro do seu interesse e fazer parte dessa galera aí, beleza? E vamos ver, vamos ver o que ele tá armando aqui. Ó rapaz, enfim, a loja tá aberta, ó, a porta aberta, que eu sempre tenho que abrir, o que que é isso? Ô Marcelo, o jogo é amanhã. Mas eu tô treinando aqui, amanhã você quer ver, ó, tô com a minha arma agora, só treinando. Não, mas peraí, 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 deixa eu ver esse mag aí, e os mag que tu tá carregando? Mag de M4? É, mas é porque eu uso como speed loader, não, pra encher, pra ficar enchendo esse aqui, ó. Ah, o teu speed loader é magazine? É. Entendi, então como é que é que tu tava aí, treinando aí? Tô treinando, banqueado, ó, só treinando, ó. Esquerda, direita. Aí, só treinando. Quem vê, quem vê até pensa que é profissional, né? Pô, mas eu sou. Agora, vamos lá, o que que chegou da Ross aí, vamos dar uma olhada. Chegou bastante coisa, hein. Marcelo, vamos começar pelo começo, mas só pra mostrar pra galera, olha só, quantidade de Neptune. E a gente vai dar uma olhada em cada uma delas. Essa daqui é a? PMC 9. PMC 9, esse já é um dos modelos novos da Ross. Primeira diferença que eu já vi de cara, cara, olha só. Handguard, Handguard modelo M-Lock. Olha só que legal, cara. Todo de M-Lock. Ah, Rodrigo, mas os meus acessórios são para Picatinny. Porque a maioria das armas da linha anterior, todas elas, né, da linha anterior da Ross era um Picatinny. Mas não tem problema, cara. Você também, você pode arrumar adaptador de M-Lock, botar aqui pra colocar os trídeos. Isso aí é o menor problema que você tem. Mas com certeza essa arma também ficou leve, porque você vê a quantidade de aberturas que ela tem. Isso torna o Handguard dela bem mais leve do que o normal. É leve essa arma, não? Muito bom. Peso ideal. Eu que gosto de arma leve, ficou excelente. É verdade. Pior que o Marcelo gosta mesmo. Houve também mudanças aqui no corpo, tá? Mas essas mudanças não foram feitas só agora, não. No modelo anterior eles chegaram também e mudaram aqui esteticamente. Lembrando que a parte interna dessas Aegs são todas iguais, beleza? As partes internas são iguais, mudando a parte estética. Por exemplo, esse estoque aqui é o mesmo usado na Neptune 8 e Neptune 10. Mas já o Handguard, como eu falei, M-Lock, é diferente, já é um modelo novo. Eu gostei também desse flash radio, ficou bem bonito, hein? Ficou bem bonita a arma. Então essa daqui é o modelo PMC9, é isso? Isso. Agora dentro da caixa, o que que acompanha? Vamos lá. Aqui, ó. Já achei uma coisa aqui, ó. Ó. Aí nós temos dois mid caps. Esse é daquele mid cap, galera? É polímero, tá? Não é metal não. Então também é leve. Daquele tipo de magazine que cabe em qualquer equipamento, tá? Se você tiver outros equipamentos também, você também pode usar. E ele acompanha também aqui, ó. Nas linhas novas, estão vindo tudo com o patch da Rossi também, aí. Pra você colar no seu colete, bem bonito aí. Agora a gente tem o que eu falei agora, ó. Essa da linha anterior. Que não deixa de ser nova também, né? É, também é nova. Não, eu tô colocando a palavra anterior só pras pessoas se situarem de quais saíram primeiro. Mas, obviamente, são todas armas novas lançadas pela Rossi. Essa é a Neptune 10, né? A 10 por quê? Porque ela tem 10 polegadas. Você vê que o cano dela é longo. Vem até aqui na frente. Aqui ainda tem um picatinny aqui pra você colocar suas coisas. Obviamente a parte de cima também toda, tá? Assim como na outra que a gente mostrou. Só que a primeira diferença aqui, ó. Handguard em keymode. Aí, em keymode também. Ah, Rodrigo, como é que eu coloco minhas coisas aqui? Se você quiser colocar coisas aqui, é com adaptador. Ou você vem aqui pra frente e usa essa parte que é picatinny aqui, que também serve. Pra você botar lanterna, ser uma pack. Um monte de coisa. Aqui embaixo você coloca gripe. O corpo dela é, como eu falei, é igual a das outras. Beleza? E como eu falei pra vocês, mesmo modelo novo, tá usando o mesmo estoque da Neptune 10. Cara, eu já usei aquela lá, eu não usei não. Mas eu usei já uma Neptune 10. A 8 eu também usei, porque eu tenho uma. E, cara, o tiro delas é excelente. Ah, Rodrigo, eu jogo CQB. Eu jogo campo aberto, por exemplo. Aquela lá que a gente mostrou, pra CQB é muito boa, porque ela é menor. Essa daqui, como é um pouco maior, até por causa do tamanho do cano, serve também pra campos grandes, tá? Os FPS dela são muito parecidos. Aí você vai fazer escolha estética, né? Estética e tamanho pra aquela necessidade que você precisa, o tipo de jogo que você joga. Agora, na caixa, a gente ainda tem aqui, é diferente, ó. Tem um patch da Rossi também. Nós temos aqui bateria de níquel, que também acompanha o equipamento. Aí, ó. Pra você colocar na tua egg. O carregador. Nós temos dois mags idênticos ao outro lá, que eu mostrei pra vocês. Mid cap também. Também são de plástico. Leve, tranquilo. Funciona tranquilo, não só nas Neptune, mas em outros equipamentos. Pra completar o pacote, a gente ainda tem o carregador de bateria, ó. Quer dizer, se a Rossi tá entregando a arma com bateria, ela, obviamente, ela também vai te entregar com o carregador que tá dentro dessa caixa aqui. Então, beleza. O pacote aqui é completo. Só falta a bolinha. É, bolinha tem que comprar. E o jogador. E o jogador também tem que ser mais ou menos, que a arma já ajuda muito, né? É. Então, vamos embora pra próxima. Essa daqui é qual, Marcelo? Essa aqui é a Marsoc 9. A Marsoc. Essa é a minha cara. Essa é a minha cara. Não, é a minha cara. É a sua? É a sua? Por quê? Não, sei lá por quê. Porque assim... Olha só que arma bonita, cara. Olha só. Essa voltou a ser Picatinny. Olha só. Toda Picatinny. Só que o handguard dela é idêntico àqueles da Daniel Defense. Tem uma ali, né? É. Tem uma ali, né? MK18. É isso aí. Cara, é muito igual. Cobre da mesma maneira, entendeu? Com os parafusos bem característicos aqui também, ó. Olha só. Essa arma tá muito bonita. E ela é curta. É uma arma curta. Ela é curtinha. O peso da roça tá muito bom. É. Assim, se você tiver idade já, for um jogador já de idade, tipo o Marcelo, eu indico também as armas da roça. Porque carregar peso, no outro dia você tá com dor nas costas. Mas não é isso não, cara. O cara fica lá do outro lado com arma pesada, isso aqui, fica me marcando. Eu fico só olhando pra ele. Quando ele refrescou, eu entro e mato ele. É. Então não tem idade, é isso? Não, não é nada disso. É. Então tá bom. Então vamos continuar aqui. O corpo dela, pra mostrar pra galera poder ver. Olha só. O corpo dela, idêntico aos outros. A mesma coisa. Eu não vou repetir toda hora a mesma coisa. Mas pra vocês verem aquilo que eu falei, como bate. Beleza? O estoque, também igual a da PMC, igual a da 10, igual a da 8. Lembrando a vocês que tem muito espaço de bateria aqui, tá? Tem muito espaço. Qualquer bateria que você comprar, duas células, três células, vai caber aqui dentro desse equipamento. Ah, e outra coisa que a gente tá esquecendo, Marcelo, é que todas elas são... Gatilho reto. E eletrônico. É, toda é só eletrônico. Todos os gatilhos são eletrônicos. E é muito rápido. Essas armas são muito, muito rápidas. Tanto é que os equipamentos da Rossi, os jogos fora, eu tô levando o equipamento da Rossi. Eu joguei a Cascavel com a Netune 8. A arma é muito boa. E não me faltou nada. Não tem nada o que reclamar. E ó, tá de parabéns a Rossi. Esse handguard realmente ficou uma coisa linda. É a minha cara essa arma. É? É a minha cara. Vamos ver o que tem aqui dentro, ó. Eu tô falando do flash rider dela. É, o flash rider. Tá, mostra aí o flash rider, Marcelo. Olha que flash rider lindo. Esse é a minha cara. É a tua cara. É, eu tô até pensando, quando alguém quiser comprar, eu dou um outro de plástico e fico com esse. Daquele laranja. É. Bem feio. Não, não é feio não, pô. É lindo. Eu prefiro esse. Tá bom. Vamos ver o que vem dentro dela? Olha só. Pet da Rossi e também acompanha os dois mags aqui. Essa não vem bateria. É, não vem. Já essa linha nova da Rossi não vem carregador e não vem bateria. Tá, mas vem os dois mid caps pra você poder dar tira à vontade aí. Por falar nela, ó, essa daqui eu costumo levar pros jogos fora do Rio. Essa eu já joguei em São Paulo com ela, que a gente jogou lá na favelinha. Lembra do jogo? Ah, tu foi naquele jogo? Não, não. Em São Paulo não, na favelinha eu não fui. Não foi, né? Eu joguei com ela. A Cascavel eu joguei com essa arma e eu tô levando ela pros eventos. Por que que eu tô levando ela pros eventos? Além dela ser boa, ela é pequena e leve. Quer dizer, tem todo o desgaste. Por exemplo, você vai pro aeroporto, você tem que despachar equipamento. Vai despachar equipamento gigante? Não, você leva um pequenininho. E outra? Aí você, pô, pega avião, vai, sai do avião, você chega cansado. Você também não quer jogar no outro dia com equipamento pesadão. Então, você vai com a Neptune 8. Uma das minhas preferidas também. Acho, isso aqui acho bonito, Marcelo. Eu também. Esse aqui é bonito. E vendo aqui, ó. Vocês vendo o handguard dela todo picatinny. Também é uma característica da linha anterior, né? Corpo também é a mesma coisa. E o estoque também. Agora, esse flash radio faz toda a diferença. Ele vem até aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Vira um pouquinho lá pra cá. Aqui, ó. O pessoal vê. Olha o tamanho. Já viu alguém vender flash radio desse tamanho aí, ó? Não, não. Ele parece um supressor, né, cara? Justamente, parece um supressor. Ele é bem legal, porque ele vem de dentro da AEG, né? Então, fica um negócio bem bacana. E a galera tem o costume de trocar sempre o flash radio original, porque acha feio, né? Normal das armas e colocar outro tipo. Esse aqui é um dos equipamentos que eu quase não vejo troca. Porque ele já vem bonitão assim, entendeu? O pessoal dificilmente troca essa. Então, tá aí, ó. Neptune 8. Uma boa pedida também pra quem quer um equipamento leve. E também, obviamente, o que que ela vem na caixa? Pet da Rossi. Bateria também de níquel, assim como a Neptune 10. Os dois mids. Tá aqui. Já foram mostrados. Pra não ser repetitivo, né? Mas tem que saber o que que vem dentro. E também o carregador. A Neptune 8 vem com isso tudo. A Neptune 10 vem com isso tudo. E pra fechar com chave de ouro, o que que a gente tem aqui, ó? 416L. Ah, é L? L. L. Agora tu acertou, né? Long. Long. Ah, agora sim, porque a gente tinha gravado antes e ele falou que era M de maior. Então, essa daqui é a 416L longa. Justamente por causa disso aqui, ó. Qual é a diferença dela pra 416L normal? Aqui, ó. O flash ride da 416L normal vem aqui. Ela já tem mais cano. Então, portanto, ela é uma arma longa. Ela é maior pra campos maiores. O corpo, como eu disse. Igual, só que aqui a gente tem uma diferença maneira. Olha só o estoque desse equipamento. O estoque característico das armas 416L. E olha como é que você coloca a bateria, ó. Puxou, deixou de lado. E aí você faz o quê? Puxa. Acabou. Olha o espação que tem aí dentro. O espaço das outras também é muito bom, tá? Mas eu achei a praticidade de colocar a bateria nesse equipamento muito maior do que a das outras. Então, a 416L longa e a 416L normal, elas têm esse mesmo estoque, tá? E cabe de tudo aqui. Cabe bateria de carro aqui dentro desse negócio. De carro não, mas de moto sim. É. De moto cabe. Então, tá aí, ó. 416L. Beleza? A gente vai ficar devendo a 416L normal. Mas imagina que é a mesma com o cano aqui mais curto. Certo? Então, ó, Marcelo. É o seguinte. A Marsoca é a minha cara. É a minha cara. Já não é... Pra mim não é muito não. Aí você devia falar assim. Eu achava que ela era mais bonita. É. Eu achava que ela fosse mais bonita. É. Então, vou fazer o seguinte. Vamos testar lá fora pra ver como é que ela tá funcionando. Aqui vem com os mesmos mags. Certo? Dois mags. Dois mags e o pet da Rossi. Eu quero atirar com a Marsoca. Eu também. Então, vamos lá. Vamos lá pra fora. Tá aí, agora a gente vai testar ela. Dá um cheirinho aí. Vamos ver. Primeiro no semi. No semi. Olha como é que ela é rápida, ó. Dá um fulzinho. Que isso, hein, cara? Operacional, hein? Agora, deixa eu mostrar uma coisa aqui agora, ó. Quer ver? Vou mostrar você atirando no semi. Vai mostrar o gatilho, pessoal. Ver o curso do gatilho, ó. Olha como é que é curtinho. É muito curto, hein, Marcelo? É, muito curto. Muito curto. Até você se embalando. Tanto tiro que você dá aí. Eu enchi e acabou já. Já acabou o mag, né? Já. Tá vazio, verdade. Bom, galera. Então, tá aí pra vocês a nova coleção de equipamentos da Rossi, cara. Top de linha. Dá uma olhada aqui na Rock. O site da Rock. Tá tudo aí no comentário fixado do vídeo. É uma melhor que a outra. Vai da tua escolha o tipo de modelo que você mais gosta. Como eu disse, os internos são os mesmos. Agora, vai de você escolher a mais bonita, a mais leve, a que se encaixa melhor com você. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Não deixa de dar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, comenta também se você gosta dessa linha da Rossi. E a gente se vê no próximo. Valeu? Tchau, Marcelo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho